Desde quando a Kitsune atualizou, sempre me veio uma dúvida na cabeça. Será que ela é a fruta mais rápida e mais veloz aqui do Blocks Fruits? É o que nós vamos testar hoje, onde eu vou pegar todas as frutas e vou fazer uma competição de velocidade com a Kitsune. Só que bem, isso não dá pra fazer sozinho, então por isso eu chamei meu amigo Nicolas, que... Ah, ele tá ali, ó. Tá ali dentro. Tá com medo da chuva, hein, meu filho? Que que é isso? Tô tirando essa nequinha, deixa eu dormir. Eu sou poderoso, ó! Me dá um abraço. Vem cá, me dá um abraço. Eu vou nada. Me dá um abraço. Tô de boa, mas e aí, Nicolas? Você acha que a Kitsune vai ser a fruta mais rápida ou tem uma mais rápida do que ela? Lembrando, tipo, tem a Portal, que eu posso teleportar, né? Mas essa daí não vale. Ah, perdeu. Ué. Ah, só vale o que você quer. Não, é que a Portal, a gente sabe que não vai ter nenhuma fruta que consegue ser mais rápida do que ela, né? Ah, tá certo, então. Ah, alguma fruta mais rápida do que ela? Aham. Cara, uma que eu tô bem curioso é a do gelo. Tá certo. Pra você dar o drift. Ahn... Claro, pior que eu acho que não. Pior que eu acho que não vai ter. Bom, então, ó, olha só. O negócio é o seguinte. Nicolas, ele vai ficar com a fruta da Kitsune, né? Eu vou pedir pra você já ir lá carregando ela, pra você poder se transformar. E eu vou vir com as outras frutas, tá? Então a gente vai começar de uma fruta comum até chegar nela, tá certo? Então a primeira fruta que eu já peguei aqui é a Rocket, né? Então... Bom, vamos esperar, Nico. Só vai ser fruta que tem voo ou fruta que também não tem? Não, se a fruta não tem locomoção, não tem sentido, né? Ah, só pra saber. Vai que, né? Tô pronto, vamos? Já pode... Que isso? Então tá, ó. Ah, eu tô com o chapéu acelerado, eu tiro. Tira, tira. Eu tô sem nada aqui. A regra vai ser simples, tá? É... A gente vai começar aqui no arco. Vai bater lá e voltar, tá? Vence aquele que passa... Dando dash. É, você pode dar dash, pode fazer tudo. A linha de chegada tem que passar ali por dentro, tá? Então vamos lá, ó. Fazer tudo menos TP, viu? Tá, tá. Ó, não, é só no movimento ou no dash. Vai, 3, 2, 1 e valendo. Ainda deixei sair um pouquinho na frente, né? Isso aqui, isso aqui é... É vergonhoso. Ô, João, vou te esperar, João. Vou te esperar. Não, pode ir, pode ir. Vai, vai. Peguei já. Não, mas agora volta, né? Tem que voltar. Ah, tem que voltar, tá. É, não, não. Se é bom que a gente for voltar, vai demorar muito. Mas olha... Mas se fosse fazer... Você acabou de encostar, né? Eu acabei de encostar também. Então você vai... Enquanto você vai, eu vou e volto e vou. Não, é. Eu acho que, tipo, daria 2, 2 vezes e meia mais veloz do que a Rocket, né? Ó, se você quiser depois, eu posso girar... É, girar raça até tentar pegar a Mink. Não, não, não. É bom que a gente mantenha aqui desse jeito. Bom, agora a próxima... Não, por último. Pra não fazer uma disputa de raça. Ah, tá. Então, ó, por último, eu... Vamos pegar aqui. Vou sair, tocar espinha agora. Então vamos lá. 3, 2, 1 e girando... Ela é mais rápida. Ah. Mas aqui eu acho que é um pouco óbvio isso daí. Ó, vamos fazer um sistema de comparação. Quando tu chegar aí, tu vai e volta. E eu vou... Cheguei. Agora tu volta. E daí vamos ver quanto de distância vai poder ficar, né? Eu acho que eu chego ainda, viu lá? Ó, quando eu chegar, eu falo pra tu parar, hein? Cheguei. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Já cheguei. Eu já cheguei, cara. Oxi, eu tô voando ainda. Eu parei, eu parei e não para. Oxi. Você bugou no chão. Bom, eu acabei caindo e eu já tô aqui com a próxima fruta, que é a Shop. Então, ó, Nicolas, quando eu falar já... Vamos lá. Encosta ali bonitinho. Três, dois, um e já. Mano, é muito ridículo isso, cara. Olha isso aqui. Quantos... Será que... Quantos anos eu demoro pra chegar aí? Não sei. Mas bora? Eu tô indo. Bora. Ah, essa daqui acho que tá mais rápido do que a anterior. Tô quase chegando, tô quase chegando. Vamos lá e... Cheguei. Onde eu parei? Nossa, você parou praticamente na metade, velho. Mais da metade. Meu Deus do céu, velho. Ele parou tipo ali, cara. É. Bom, a próxima fruta que a gente tem aqui na nossa lista é essa daqui. Me dá um pouco de esperança, né? Mas essa daqui vai ser complicado porque eu vou ter que ficar apertando várias vezes a locomoção. E eu tô falando da mola, tá? E eu tenho uma estratégia aqui. Ó, o que você acha melhor? Eu começar assim, ó. Vou só pra frente. Ou eu pego e dou uma... Uma quicada aqui na parede. Na parede? Vai na parede aí, pra eu ver. Normal. Tá, então vamos lá. Acho que na verdade vai dar quase no mesmo. Ó, só pra título de curiosidade, toda vez que acabar a minha locomoção eu vou correr pra frente assim, ó. Só assim. Tá. Pode dar dash também. É, pode dar dash, né? Vamos lá. Aí, três, dois, um e... Valendo, ó. Ah, essa daqui tá dando pro gasto, né? Se ela voltasse um pouco mais rápido. É, ó. Caramba. Cheguei. É, não. Ela foi bem rápido. Se eu fosse só me locomover assim, daí só correr... É porque, tipo assim, a Kitsune a gente tá levando o dash em consideração. Porque o dash da Kitsune, ele é mais rápido, ó. Ó, olha isso. Tipo, ele vai mais longe, ó. Tipo, então isso é, querendo ou não, a movimentação dela. Então, por isso que o dash tá sendo incluído nesse nosso teste, tá? Agora, a próxima é a bomb. Essa daqui... Não vai mudar em nada. Vamos lá. Vai. Olha, é só uma explosão. Você só vai pra cima. Sim. Três, dois, um. Ih, valendo. Vai, João. Ela só atrasa. Vai, João. Nossa. Cara, a locomoção da Spring é boa, véi. Adeus. O bom é que eu não preciso pular. Caramba, mano. Eu acho que é capaz dela ainda ser mais lenta do que, tipo, a Shopping, do que ser mais lenta que as outras e... Cheguei. Nossa, ela foi a pior, véi. Ela foi a pior... Eu acho que a Rocket ainda ia quase no mesmo, viu? É porque a Rocket eu parei, né, naquela hora. Não, mas a Rocket, ela vai direto, né? Eu esqueci que ela não... Você não para. É, ela não para. Ela tem essa daí. Tá. Agora... Ai, infelizmente eu vou ter que tirar do meu cofrinho aqui. Pera aí. Vamos pegar aqui. A próxima da lista é a Smoke. Ainda bem que é uma frutinha barata. Já vamos colocar ela aqui no bucho. Uma disputa que vai ser boa também vai ser a Doug. Eu esqueci que tem a rosquinha. É, tem umas aí. Vamos lá. A sua aposta, qual que foi? Foi a Ice, né? Não. É, eu tô curioso pra saber como é que a Ice vai se sair. Mas agora que eu lembrei da Doug, eu acho que a Doug tem chance de ganhar. Eu acho que a Light ganha. A V2. Ah, mas... É. Aí a Light é difícil de disputar. Tá, mas vamos lá. Vamos lá, Smoke. 3, 2, 1 e valendo. Nossa, o que tem de barulhento nessa... Nesse voo não tá escrito, hein? O que... O bom dela é... O bom dela é só pra farmar mesmo. Cara, mas eu acho essa fumaça dela, tipo, muito bonita. Não, bonita é. Agora, pra você se locomover, eu acho um pouquinho ruim. Cara, esses voos, na verdade, eles só são bons pra, tipo, primeiro mundo. Porque no primeiro mundo, é... É tudo muito perto. Agora aqui, que as ilhas são grandes e tal... Meu Deus do céu. Eu tenho que voltar. Caraca, que vergonha, tá? Agora, agora essa daqui, ela pode ser boa, tá? Qual é? A próxima, ela pode surpreender. Estamos falando... Ah, é porque a gente entrou em combate. Pera aí, eu vou te mandar combate. Era flame? Porque daí, isso daí não vai acontecer mais. Então, ó, vamos ver agora a Spike. Eu não lembro. É a Spike que ela fica rodando? Ou é? Eu acho que não. Eu achei a do Giro e você tá confundindo, mas eu não lembro. Ah... Ah, ela não tem... Ó, pera aí. Ó. Ela tem isso aqui. É, alguma coisa. Vamos. Acho que vai ser a pior de todas. Tá, eu só tô vendo... É, a única coisa que ela tem é... Não é uma locomoção, não é um F, é um ataque, mas vamos lá. Então, ó, 3, 2, 1 e valendo. Tipo, não é uma locomoção, é um ataque, então, né? É... Mas... Tipo assim, eu acho que ninguém usaria isso daqui pra se locomover. Porque, pô, o cooldown disso aqui ainda não voltou. Eu só vou conseguir ter usado uma vez. Parou. Cara, o pior é que tem fruta, tipo, a smoke, que é mais fácil você ir dando dash do que você... Não, é exato. Tipo, o voo que era pra ser algo, tipo, pra ajudar, acaba às vezes mais atrapalhando do que qualquer coisa. Tá, a próxima aqui é a nossa querida flame, tá? Deixa eu só verificar se a minha está no V2, tá? É... Pra saber como ela tá no V2, é só ver aqueles... Aquele circulozinho, tipo, como se fosse uma proporção... Pro... Pro... É, você entendeu, tá? Agora, vamos lá, Nicolas. Essa daqui eu tenho esperança, hein? 3, 2, 1 e... Valendo. Até agora, a mais rápida é a mola, né? É. Coloca em comparação, foi a melhor. A gente quase... É, não, a mola ainda vai continuar ganhando. A flame, ela é rápida, mas a mola ainda... Nossa, será que dá tempo de você chegar? Ah, cheguei. Foi quase que eu cheguei. Não. Caraca, mas a flame aí, ela... Ela decepciona... Você pensa que seria a melhor? É. Agora tem uma fruta... Cara, essa daí vai decepcionar total. Não, a próxima aqui é uma fruta que eu odeio. Pra mim não existe fruta mais inútil do que essa daqui. Fala. Cara, a única intenção dessa fruta é voar. E a única coisa que ela não faz é voar. Bom, vamos preparado? Vamos. 3, 2, 1 e valendo. Ah, ela voa. Aham. Voa muito. É pra ser um falcão isso daí. Olha o quão rápido você é. Nossa senhora. Vai, João. Não vou chegar nunca, cara. Aham, cheguei. Mesma coisa da flame. É, praticamente... Caramba, mano. Que inútil. Não. Essa fruta aqui eu me recuso. Bom, agora a nossa próxima da lista é a ice, né? É a fruta do cello. Do cello. Essa daqui... Essa daqui é a esperança do Nicolas. Eu quero que ela me surpreenda. Eu não preciso nem ganhar. Se me surpreender, já tô feliz. Tá, então vamos lá. Vamos meter pro burro. Cara, eu não sabia. Eu não tenho ice comprada, não. Hoje eu não sei saber que eu tenho 5 dragons. 5 dragons? É... Sou chique. Olha, essa daqui... Essa daqui, ó. Tem que levar a sério, hein? Preparado? É lá. 3, 2, 1 e... Valendo. Caramba, nem... Foi ruim? Não, eu esperava mais. Ah, foi bom. Parou. Ó. Ah. E esperava mais. É melhor? Não. Acho que foi. Foi. Acho que foi. Foi. Ah, surpreendeu. Não, mas eu esperava mais. Pô, o que me surpreendeu foi a mola. Ah, é. Mas você conta só a locomoção. Não, mas é que nem eu falei. Então se for assim, a Kitsune tem que só sair correndo. Não. Ah, é. Aí é triste. Cara, nossa, lembrei agora. É que quando a gente corre, a gente vai tipo... Quando a gente quer velocidade, a gente não tá nem aí. Tipo, às vezes a gente usa a locomoção e tal. E usa o dash, usa as habilidades. Mas enfim, ó. Agora, fruta da areia. Preparado. 3, 2, 1 e vamos. A minha tá V2, tá? Nada não. Vai perder do mesmo jeito. Cara, olha isso, mano. Que lerdeza, cara. Nossa. Adeus. Oi, Jão. Nossa, olha isso, cara. Ela vai ser uma das piores. Isso porque é V2, tá? Eu não quero nem chegar a usar a V1. Parou. Todas as frutas V1... Ah, né? Mandou bem. Todas as frutas V1, né? É... A locomoção é pior. Cara, até agora a pior foi a bombe, né? Aham. Mas não tem nem comparação, né? Né. A locomoção mais a trabalho de ajuda... É... Cara, se tivesse uma que já saiu, seria a pior de todas, que era aquilo. Você só ia subir. É, não ia subir nada. Você não queria chegar. É. Aí, né? Daquele jeito. Bom... Não, se bem que aquilo ela vai pra frente, sabia? Mas bem devagar. Então. Mas até você chegar, eu já fui, já voltei, já fui, já voltei. Então agora a Darkzinha. Essa daqui é diferente, tá? Diferente de todas. É... Então vamos lá. Preparado? 3, 2, 1... E vai. Essa daí vai ser melhor do que a Aysa. Eu acho. Não, o TPzinho ajuda demais, pô. Cheguei. Mesma coisa. Cara, não é... Ah, não. Aqui tem 3 TP, é outra fruta, né? Eu acho que eu tô confundindo. É a Rumble. É, agora que a gente tem... Cara, a Diamond não tem nem locomoção, né? Não. Ela tem um ataque que taca você pra frente, mas é... Então a gente vai. Então a gente vai. Achei que nem isso tinha. Aí, ó. Vou primeiro virar aqui, ó. O último douradão da terra. Essa aí, primeiro. É esse aqui, ó. Preparado? Aham. Vamos lá. Tô bonito. Pelo menos bonito eu tô. 3, 2, 1... E vai. Eu confio. Vai, cara. Eu já não aguento mais perder hoje. Eu queria ganhar uma. E parou. É. É. Ficou... Ficou... Ficou ali... Não parece pior. Ficou ali no meio termo. Mas agora... Agora é a hora que o filho chora e a mãe não vê, hein? Eu ganho ainda. Será Nicolas irá ganhar da poderosíssima? Aham. Aham. Será? Peraí que eu... Não! Ah, agora já foi. Não era pra comer. Eu tenho ela comprada. Mas agora já foi. Vamos lá. Preparado? Estou aí. Essa daqui, em teoria, é a fruta mais veloz que existe hoje. Então, Nicolas. 3, 2, 1... E... Valendo. Pelo menos uma eu vou vencer. Ganhei. Cheguei. Ó. Caramba. Ela é bem mais rápida do que a Kitsune. Vamos fazer a volta aqui rapidinho. Dá uns dois dash aí e eu vou sair. Vai. Pode ir. Tá. Posso ir? Pode. Dois dash e eu saio. Não, a Light é bem mais rápida, ó. Cheguei. Ainda bem que eu ganhei uma pra eu me sentir um pouco mais feliz. Ah. Mas se for colocar em comparação com as outras, a Kitsune saiu melhor. Não. Ela ganhou por pouco. Ela não é a fruta mais rápida. Bom, vamos comer aqui. Agora a gente tem a fruta da borracha. Essa daqui é um pouco diferente a locomoção. Não sei se ela vai funcionar 100%, né? Porque ela precisa de um rolezinho aí. Mas vamos lá, Nicolas. Preparado? Aham. Aqui mais você vai passar a raiva e vai ser a barreira. Um e... Valendo. Vai! Cheguei! Cheguei! É. 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 Se eu... Tem coisas que dá pra fazer pra, tipo, ir melhor. Por exemplo, eu só apertar aqui, ó. É, só que daí eu... Dependendo da região, seria melhor. Tipo, se a gente fosse atravessar isso daqui, você subir mais rápido. Ah, mas, ó, por exemplo, usar no reto aqui não funciona, ó. Não. Se você usar isso no chão. No chão? Tipo, tentar grudar no chão, no chão? Aham. Deixa eu ver aqui se gruda. Eu acho que não gruda, não. Ah, gruda, mas nem vai tão longe assim, não. É. Mais atrapalha do que ajuda. Meia bomba, meia bomba. Bom, agora essa daqui consegue ser uma bomba completa, né? É. Essa daqui é uma fruta que precisava ser mudada há muito tempo. Ainda não foi mudada, mas, né? Fazer o quê? Tudo pelo bem da experiência. 3, 2, 1 e... Valendo. Pera, eu fui pro lugar errado. Eu fui pro lugar errado. Acho que você nem consegue dar dash com essa daí. Vai. 3, 2, 1 e... Valendo. Cara, eu correria mais devagar com isso aqui. É. Cara, o pior que isso daí não serve nem pra você subir nos cantos. Não, não serve pra nada. Cadê você? Ah, ah. Desisto, desisto, desisto. Eu ainda tô vendo pro caminho errado, ó. Qual, bujão? Essa aqui é a segunda. Tô voltando pela segunda vez. Meu Deus do céu. Tô indo pela terceira. O que eu tô fazendo da minha vida? Tô voltando pela quarta. Vai! Cheguei! Aê, Jão. Mas a gente sabia, né? E eu não sabia de nada. Vai lavar tua cara, vai. Vai lavar tua cara. Agora, essa daqui eu tô curioso. Essa daqui ela teve um rework recentemente, né? Ih, você perdeu a transformação? É, já transformei. Relaxa. Bom, essa daqui teve um rework há um tempo e eu tô curioso pra poder testar ela, hein? Vou testar, hein? Um, três, dois, um, e... Let's get it! Ghostzinha. É, é um voo singelo. É um voo bonito, na minha opinião. Já serve. Se você chamar suas amigas, não corre mais rápido, não? Chamamos amigas, acho que não. Cheguei! É, deu tempo de tu chegar aí. Caraca, mano. Os caras precisam melhorar aí umas coisinhas. Nossa, essa daqui também é outra. Essa daqui é escandalosa. Qual é depois dessa aí? A magma. Ô, por que você não usa ela sem o despertar? Ah, vou entrar no chão, não vou ser nunca mais. Vai, três, dois, um, e bora! É, eu achei que o voo dela... Eu acho que essa daí ainda vai ser melhorzinha. Não, eu achei que o voo dela ia ser lento, mas até que não é não. Tipo, até que vai bem, ó. Eu acho que ela é mais rápido que a flamingo, que a areia. Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Vai, 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 vai. Bati! Mas não cuida a gosto. É, eu acho que, tipo, a velocidade do voo é muito parecida entre as frutas, né? Agora, essa daqui, eu vou até ser um cara economista agora. Ser um cara de inteligência. Eu vou lá comer a sua que tá lá no chão. Mas tem locomoção, não tem? A Quake, ela não tem o TPzinho? Não, não tem nada. Não, pelo menos ela vai ser jogada fora, de qualquer jeito. Então, pelo menos a gente come aqui. Tá tudo certo. É, ela... É, ela não tem nada. Então... Desclassificação. Essa daqui também pode surpreender, hein? Vai, essa daí vai. Tá preparado? Aham. 3, 2, 1 e... Valendo. Ai, acho que não vai mudar em nada. Vamos, Buda! Se você tivesse de mim aqui com capacete veloz, capacete de piloto. Cheguei! Nossa, praticamente chegou lá do outro lado. Não, tem umas frutas aí que, né... Agora... É o puro gorro. Agora, essa daqui, ela pode ter tido um ganho de potencial aí, mas eu não sei exatamente, né? Porque eu nunca, tipo, testei, joguei muito com ela, mas quem sabe, né? Vambora? Vamos. Preparado? Essa daqui, ela é uma das únicas frutas que faz a mesma coisa que tu faz, hein? A Love. 3, 2, 1 e Valendo. Ó o Flamengo. Ó, me surpreendeu. Chama. Principalmente no comercial ali, conseguiu acompanhar. É, mas agora distanciou. É um voo rápido, até mais... Ai! É. Ó, eu iria parar aqui, ó, se fosse pelo certo. Mas o... O errado deu aqui. É, tem fruta que é melhor, viu? Não gostei muito, não. Essa daí é a parte boa que você chama o seu amiguinho. Tá, e agora? A gente tem que tirar uma dúvida. A gente vai fazer assim... Ou a gente vai fazer do outro? Cara... Vamos assim? E o Aches daí é pior, mas dá pra ir. Não, tá. A gente vai assim, porque eu amo... Esse pra mim é o melhor voo do jogo. Mano, pique Homem-Aranha. 3, 2, 1 e Valendo. E, 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 e... E se não cantar a música nem adianta. Uh, uu, 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 uu. Isso sei, ao isso sei. Na-na-na-na-na-na-na-na. Bati. Ó, surpreendeu. É, vai tirando. O Homem-Aranha aqui é zica. Ó, coisa linda, velho. Coisa linda. Tá, agora a gente vai fazer... Eu vou colocar aqui a versão V2 do voo, né? Eu não sei se é muito mais rápido do que a gente vai... Mas pera. Pera, não tem mais o voo? Tem. Aí, ó. Ah, vambora aqui, vambora. Não, é que eu... Enfim, tava em dúvida. Vamos lá, preparado? 3, 2, 1 e vai. Nossa, esse daqui parece ser mais vento que o outro. Não parece não, ele é. Mas por que você falou que esse aqui era o piorzinho? É que eu pensei que seria... Eu pensei que esse daí, na verdade, seria o melhor. Nossa, foi bem pior. Nem se compara, nem se compara. Nem já, já, já. Parou, pode parar aí. Cheguei aqui já. Nem se compara. Que coisinha, né? Agora, agora esse daqui a gente vai ter que fazer a troca. Porque essa fruta aqui eu não tenho. Bom, vou me transformar, né? Porque o Nicolas, ele que tem a fruta do som... Vou esperar esse efeito passar aqui em mim, né? Pra poder ser mais justo. E quando você estiver pronta aí, você fala, viu, Nicolas? Olha, eu tô voando assim. Eu tô voando assim. É, tá. E assim? É, continua. Encosta na parede, quando falar já, você só vai pra frente. Vai. 3, 2, 1 e... Já. Eu não tenho a fruta do som, rapazada. Então, tipo assim, né? A gente não... Né? Tá aí, o Nicolas vai e eu só aproveito aqui, ó. Toquei. Nossa, é tão lento. Eu achei que era mais rápido. Cheguei. Olha aqui onde eu vim. Caraca! Eu pensei que era melhorzinha. Né? Eu também achei. É, a sound simplesmente me decepcionou. Agora, a gente tem que falar da Fênix. Pois bem, eu já tô de Fênix aqui, transformado. E cara, quando essa fruta chegou, ela mudou muita coisa, porque ela era uma das frutas mais bonitas. Mas agora, ela vai ter que competir com a nossa queridíssima e digníssima... É... Como eu posso explicar? Pera, aqui ela tá na forma V2 dela? Eu não lembro. Eu acho que tá. Deixa eu ver aqui se a gente tá com ela despertada ou se ela não tá despertada. A Waken, acho que ela tá despertada, sim. Vamos lá. Que a fruta aqui, ó. O quê? Aí, a fruta é sua, ó. Daí. Não consigo dropar, esqueceu que eu teria no inventário. Peraí, ó. Ó, vamos lá. No já a gente vai, hein? 3, 2, 1 e já. Aqui, lembrando que eu vou apertar o F, porque, tipo, é a locomoção dela, né? Seguindo as regras, é isso aí. Depois disso, eu não posso fazer mais nada, porque ela não tem dash. Ela tem clique. Ela tem clique, não? É, mas não é dash. Ué, mas conta com locomoção. Eu uso. Ah, mas será que muda muita coisa? Peraí, eu vou... A gente vai voltar no clique agora. E no clique ali. Ó, quando eu falar já, a gente vai, hein? Tá. Preparado? 3, 2, 1 e já. Vamos ver se vai me manter na frente. Dá vantagem. Ganhar não ganha não, mas dá vantagem dá. Não para dar antes. Ó, chegou igual. É. Chegou igual. Vai tirando. Bom, aí a gente tem a nossa queridíssima portal, né? Que a gente não vai nem levar a título de curiosidade. E mesmo se você fazer aqui nessa ilha, a gente ainda perdia. Porque dali, tem um TP daqui, você já vai direto para ali. Hã? Ah, a portal, tem um TP que ela dá bem aqui, ó. Nesse local. Ah, tá. É, não. Entendi, entendi. Não, é que a portal, ela vai para onde ela quer, né? Ela, vamos dizer assim, ela é um pouco lenta. Às vezes, quando tipo, ah, eu quero ir daqui até num lugar que não dá para dar TP, né? Mas tirando... Agora essa aqui, por muito tempo, foi minha fruta favorita, né, mano? Eu sempre gostei dela. Lá no comecinho, foi uma das primeiras frutas que eu peguei a Rumble. E tá preparado? Sim. Vamos lá, hein? 3, 2, 1 e valendo. Vambora. Vai. Não vou perder. Vai. Volta, TP. Volta, TP. Cheguei. É. Mas foi bom. Não, não. É, você tem que ficar apertando TP igual um doido, né? É, tem isso. Assim que voltar, você já consegue usar de novo. É, aí sim. Mas, cara, ó, a gente já começou a chegar, né? Tem a pau, mas a pau, a paine não muda nada, né? Não tem locomoção. Ela tem esse TPzinho aqui. Não, ela tem, tem. É esse TP. Vambora, vai. 3, 2, 1 e... Vambora. Vai, vai, vai. Deixa infinito, deixa infinito. Não! Passei! Não! Fui passando! Ah! Vambora, vambora, vambora. Cheguei. Olha, agora nós temos a Blizzard, que é uma fruta aí bem interessante. Você tá preparado, meu queridíssimo? Estou aí! Então, vamos lá, ó. 3, 2, 1 e vai. Rapaziada, tem que ser rápido, assim, porque é tanta fruta que se a gente não acelera, o vídeo fica uma bíblia. Gigante. Olha, meu Deus, ó, a blisa já é lenta, hein? É, mas ela também é que nem a... É, mas o voo dela é muito forte. Tipo, ataca e tira muito dano. Então, tipo, isso é uma vantagem. Cheguei! É, deu pra ir e pra voltar. Cara, mas até agora, a única fruta que ganhou, tipo, ganhou mesmo, foi a Light. Gente, até agora, tipo, a... Depois a Falcon, que ficou, né, ali empatado, né, mas de resto... Agora essa daqui eu sei que é lenta. Mas fazer o quê, né? Faz parte. Vamos embora, Nicolas. 3, 2, 1, Gravely e vambora. Nossa senhora. Essa daí é lenta. Meu Deus do céu, cara. Eu acho que ela consegue ser pior do que a Blizzard. Nossa senhora. Será? Será que vai ser pior do que a Blizzard? Vai, João. João. Tchu, tchu, tchu. João. Tchu, tchu, tchu. João. Tchu, tchu, tchu. 3, 2, 1 e cheguei. Nossa, deu pra ele voltar mesmo. Caraca, mano. Deu umas frutas que são decepcionantes totais, né? Agora, vamos aqui pra uma das novas, né, que chegou aí. A Mamute. Essa daqui, tô curioso, hein? Essa eu acho que vai ser boa. A locomoção dela. Não vai ganhar. Mas daí é só pra eu ir assim ou ir no dash? Ah, é com você. Qual você achar mais rápido? A gente faz o dash. Eu acho que o F é mais rápido. A gente vai no F e depois volta no dash. Vai. 3, 2, 1 e... Valendo! Volta aqui! Meu Deus do céu, cara. É bem lento. É, a vantagem é que dá dano, né? E o pior que não é faro agora. Aí, aí é tristeza, hein? Mas olha. Cheguei. Bem lentinho. Bem lentinho. Tipo, não é pouco lento, não. É muito lento. Agora eu vou voltar aí no... No dashzinho. No dashzinho, no dashzinho. Então, vamos lá. Vai. 3, 2, 1 e... Vamos embora. Olha. Você conseguiu ir e voltar metade, né? Aham. Não tô sentindo que o dash é mais rápido. Não, acho que foi na mesma coisa. 3, 2, 1 e cheguei. É, praticamente a mesma coisa. Tipo, muda pouquinha, pouquinha coisa. Tipo, quase necas. Agora a gente tem aqui, né? T-Rex. Cara, uma que eu acho que vai ganhar... É... A Leopardo. E a outra que eu acho que vai disputar bem vai ser a... Aí você vai ser transformado ou não vai? Não, tem que ser transformado. Calma aí. Pronto, já tô de dino. Eu vou ir no F e depois eu vou voltar no dash. 3, 2, 1 e... Valendo. Ó, foi longe, hein? Foi. Ah, é verdade. Eu não vou ficar aí dando dash, não. Se bem que era o certo, né? Mas, enfim. Aí dava pra eu sair dando dash. Não é, mas no próximo eu volto só... Eu volto dando dash. Aí eu troquei as borras. 3, 2, 1 e... Cheguei. É, deu pra ir pra... Caraca, mano. Só tristeza, hein? Chega mais. Mas se você tivesse dado dash, eu só chegava metade. Tá, agora eu vou com os dois, hein? Aham. Vai, 3, 2, 1 e valendo. Pra um dinossauro disputa bem, viu? Ô, empatou, mano. Ah, pra mim eu cheguei bem antes. Ah, pra mim você chegou um pouquinho antes. Tipo, eu diria que a Falcon teria ido melhor, entendeu? A Falcon não, a... A Fênix. Bom, agora... Agora... Essa daqui eu vou até... Eu vou até deixar ela pra último. Vou pegar a Shadow aqui agora. E no já, hein, meu querido. Vamos. 3, 2, 1 e já. Sabia que a Shadow hoje em dia é a minha fruta favorita? Por qual motivo? Porque eu acho até... Os morcegos. Ih, o voo acabou. O voo dela acaba? Nem lembrava disso. Mas já tem um ataque, o Z aí. Eu uso como locomoção. Ih, cheguei. Ah, mas não vai mudar muita coisa, não. A Shadow, ela é bem lentinha, tá? Bem lentinha. Depois a gente tem a nossa querida e digníssima, né? Pera aí. Será que o voo dela transformado muda muito? Eu acho que é mais rápido o transformado. É pra ser, né? Em teoria. Bom, então chegou o nosso momento de transformar. E vamos lá, hein, Nicolas. Você vai ver o dragão mais rápido da sua vida, hein? 3, 2, 1 e... Vambora. Pensei que o dragão mais rápido seria o T-Rex. Meu Deus do céu. Ô, só tô me arrumando em crank, hein? Vai, João. Acredito, o voo acabou. Adeus. Nossa, é bem lento. A Venom é bem lenta. 3, 2, 1 e cheguei. Caraca, mano. A Venom, ela consegue ser péssima, tá? Péssima, péssima, péssima. Agora, essa daqui... Não vai ter muito o que fazer, não, né? Mas a gente vai pelo roleplay. Ô, uma dica que eu daria é você fazer logo aqui, ó. Pra pegar lá o começão e aqui no... É, lógico que eu vou fazer isso, né? Preparado? Aham. 3, 2, 1 e... Valendo. Valeu, 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 valeu. Tá, cheguei. É isso, é isso. Que coisa... Nossa, que decepção, mano. Eu fiquei tentando teleportar ali e não ia, cara. Eu pensei que seria a tela de transportar, tipo, sei lá, aqui em cima, sei lá. Mas não ia mudar nada. Olha só a tristeza. Ó, é verdade. Tem uma aqui que pode, né, mudar muita coisa. Mas, enfim. Tô com a Spirit aqui agora. Vamos lá, Nicolino. 3, 2, 1 e... Vapo. Essa daí vai ser que nem a gravidade. O voo dela aparenta ser mais rápido. Aparenta, né? Não quer dizer que seja. É porque a gravidade de você anda em cima de uma pedra. Vamos lá. Tô chegando, tô chegando. 3, 2, 1 e... Cheguei. Eu tava voltando já. Né, outra... Cara, tipo, pra mim as frutas míticas elas tinham que ter, tipo, uma locomoção incrível. Agora eu te faço uma pergunta. Você acha que a Dragon assim é a mesma coisa que ela completa? Cara, eu acho que é que eu não sei. Só usando. Eu realmente não faço a mínima ideia. Tá bom. Agora vamos transformar, né? Já que a gente não tem a dúvida... Ué? Ah, agora sim. Transformado. Vamos lá, Nicolás. 3, 2, 1 e... Valendo! Ó, apareceu até uma fruta. Tô indo, tô indo. Tô chegando. Tô chegando. Ui, ui! Uma hora chega. 3, 2, 1 e... Cheguei! Ah, foi metade. Eu acho que a maior vantagem dela é 75% de defesa. Não, né? Mas não é que não é velocidade, né? Vou ver o que o voo normal. Vamos lá. 3, 2, 1 e... Voando. O voo dela parece ser rápido, mas não é. Eu acho que vai dar... Essa fruta que tem, tipo, dragão, uma leopardo, é... Uma de rex. Ah, eu esqueci. Não, tá bom, tá bom. A fruta desse estilo tem que... Tem que ser rápida. Bom, agora nós temos uma que ela pode, né? Ó, você quer ir normal e depois você vai no C? Pode ser. Vamos no normal, vai. 3, 2, 1 e vambora. Porque pra mim, o mais quebrado dela vai ser o C. Eu acho que você até ganha se duvidar. Não, ela é rápida, né, mano? Cheguei. Vem cá, vem cá, vem cá. Vamos, 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 vamos. Cara, mas um leopardo. Não ser rápido... Ele tinha que ficar correndo junto com você, assim, mas... O leopardo é um dos animais mais rápidos que tem, mas tudo bem. Vamos lá. 3, 2, 1 e vambora. A disputou bem, vai. Eu acho que eu fui um pouco ruim, né? Poderia... Poderia ter ido melhor, mas eu acho que dá praticamente a mesma coisa também. E agora é essa que eu tô curioso pra poder testar. Que no caso é a última, que foi a que a gente pulou. Que é a Doug. Você acha que a Doug que você falou vai conseguir ganhar? Porque até agora... Não, mas vai ter uma boa disputa. Até agora só uma fruta ganhou da Kitsune, né? É, com a life. Tá preparado? Estou aí. 3, 2, 1 e vambora. Cara, disputou bem. Principalmente até a metade. Não, mas vai perder. Vai perder. É, rapaziada. Só existe uma fruta capaz de parar a Kitsune. E essa é a light. Mas, ô Nicolas, deixa eu te fazer uma última pergunta. Qual fruta que foi a que mais te surpreendeu? Assim, de todas. A que mais me surpreendeu de todas? A spider. A spider pra mim foi a mola, acredita? Eita, teve a mola também. Só que eu acho que o que mais me impactou foi a spider. Eu tava esperando muito que ela fosse o Rinzol, né? É, 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 não. Bom, enfim. Eu gostei muito da mola. Achei interessante. A spider também, né? A gente acha que às vezes é um voo lento, mas não é. Foi bem interessante. E no final das contas, a que ganhou mesmo foi a light. Mas comentem aí. Qual foi a fruta que você achou que ganharia e não ganhou? Qual foi a fruta que você achou?